E nesse tutorial vou te ensinar como fazer um livro eletrônico ou e-book, como é mais conhecido esse tipo de material. E com links de acessos para suas redes sociais, seu site, seu WhatsApp, tudo de forma bem fácil e melhor. Tudo de forma gratuita. Então se você tem um material de um curso, uma apostila, uma planilha e quer transformar esse material em um livro digital, esse é o tutorial certo para você assistir. Tudo bem fácil de fazer, mas antes saiba que esse espaço aqui é o canal VDS. Eu sou o João Sousa, sou fotógrafo e aqui falamos sobre fotografia e como monetizar suas imagens com vendas para agências de estoques. Se você quer saber como eu faço para ter dezenas de imagens vendidas diariamente para clientes de todo mundo, já se inscreve nessa comunidade e também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio explicando esse processo. E também deixa um like para o YouTube entender a importância desse vídeo e levar para outras pessoas que estão buscando esse tipo de conteúdo. Agora vamos ao nosso tutorial para você aprender como fazer para criar o seu ebook. Eu já fiz um ebook onde disponibilizo gratuitamente endereço de 50 agências onde você pode se cadastrar para vender suas fotografias e vídeos. É esse aqui. E fiz isso sozinho usando uma plataforma chamada Canva. E se eu fiz, você também é capaz de fazer. É só querer e pronto. Mas o Canva é uma plataforma de design gráfico que permite aos usuários criarem gráficos de mídias sociais, apresentações, infográficos, postas e muitos conteúdos digitais. Nela já existem templates prontos, mas você pode optar por criar tudo do zero e melhor de tudo. 0800. Tudo de graça. E isso mesmo, você pode usar e abusar que não vai pagar nada. Mas o objetivo desse vídeo é criar um ebook na faixa, como se diz na Bahia. Então vamos a ele. E o primeiro passo a fazer é se inscrever na plataforma. Para isso vai entrar nesse endereço, canva.com. Mas vá na fé que não tem mistério algum. Nem vou ensinar como se faz, pois é muito fácil. Depois que já estiver cadastrado, é só usar e abusar da plataforma. Mas o nosso objetivo é fazer um livro digital. Então vamos seguir firme nesse propósito. E eu vou usar como referência o meu ebook. Mas lógico que você vai criar o seu, com o seu assunto, o seu tema, fotos, tudo do seu jeito. Só vou explicar como eu fiz para você entender o mecanismo. E para iniciar, deve escolher um template. Se você digitar ebook, vai aparecer vários modelos para você se inspirar. Deixa eu abrir esse aqui para você ver como é. Esses que aparecem nessa coroa são templates pagos. Lembrando que vamos fazer tudo de graça. Então dispensa esse template. Por aí você vai ter uma ideia de como começar. Lembrando que mesmo esses templates prontos, você pode modificar tudo que está lá, adaptando para o seu jeito. Tudo bem fácil. Por exemplo, vou modificar esse título aqui, para você ver como é que fica. Aqui também você pode inserir uma imagem e assim por diante. Agora que já viu como é fácil de fazer, vamos pôr a mão na massa. Eu vou explicar como eu fiz o meu ebook para você usar sua criatividade e criar o seu. E para iniciar o seu ebook, precisa de uma capa. Nessa capa, precisa ter um título, fotos ou algo que chame a atenção dos seus leitores. Veja como eu fiz o meu. Primeiro eu escolhi um formato. Depois eu escolhi uma cor de fundo. Agora eu coloquei uma foto e peguei um template para fazer esses riscos aqui. E você pode pegar por aqui. Tem vários que você vai escolher do seu jeito. E tem templates para tudo que você quiser e imaginar. É só selecionar e escolher o que você precisa. Depois é só ajustar o tamanho. Aqui eu coloquei uma foto e agora é só usar a criatividade para compor sua capa. Agora eu vou colocar um título. E é só escolher uma caixa de texto. Tem esses mais gordinhos e tem esses mais magrinhos. Depois você pode mudar a fonte por aqui. Aqui eu coloquei três caixas de textos. E coloquei uma fonte mais fina para inserir essa frase aqui. Inseri o logo do meu projeto. E aqui eu coloquei um código QR. Já fiz um vídeo no canal explicando como se faz. Depois veja esse card aí. Aqui coloquei o símbolo das redes sociais. Já tem isso nos templates. É só pegar lá. Coloquei o nome e fiz um link. E é muito fácil de linkar. Para isso você vai selecionar o local onde você quer linkar. Pode ser seu site, sua rede social. Depois vai nesses três pontinhos aqui. Vai nessa figurinha aqui que eu imagino que seja uma corrente. Depois aqui adicionar o link. Agora você vai na página da sua rede social. Copia o link e vai inserir aqui. Pronto. Agora quando o leitor do seu livro clicar, vai direto no seu perfil. E você pode fazer isso com Instagram, Facebook, canal do YouTube, seu site, WhatsApp, Twitter. Se você for fazer para seu WhatsApp, vai precisar inserir um código que é esse aqui que eu vou deixar na descrição. Agora você vai colocar o seu telefone junto com o DDD. E quando clicar, vai direto para o seu WhatsApp. Mais uma vez eu informo que você vai fazer tudo do seu jeito. Aqui eu só estou explicando como eu fiz o meu. E por falar nisso, só essa explicação de como linkar as redes sociais já vale um joinha no vídeo. E se ainda não estiver inscrito, essa é a sua chance de fazer isso. Para acompanhar nossos tutoriais e dicas dessa comunidade aqui. E está feita a nossa capa do nosso livro digital. Agora vamos dar seguimento. Depois sugiro que você faça uma breve introdução. Ou índice do livro. Nesse caso, seria a segunda página do livro. E para acrescentar mais uma página, é só clicar nesse sinal aqui. Adicionar página. No meu ebook, fiz a introdução explicando o conteúdo do livro. Um textinho. Também botei alguns links. E um QR Code. Só inseri uma caixa de texto e soltei tudo dentro e fui ajustando aos poucos. Depois disso, vamos à terceira página. Acrescentar mais uma página. No meu caso, eu coloquei o conteúdo do livro. No caso, são os endereços das agências com fotos e uma breve descrição. Lógico que também linkei o endereço. Daí por diante, fui fazendo o mesmo procedimento com as demais páginas. Inserindo uma foto da agência, uma breve descrição, linkando o endereço da agência. E não tem limites de página. Você vai inserindo o conteúdo do seu livro, soltando sua criatividade. Depois de tudo pronto e revisado, é hora de renderizar o material. Nesse processo, você vai clicar em compartilhar. Depois clicar em baixar. Vai escolher o tipo de arquivo. No caso, será um PDF. E aqui tem dois tipos. PDF padrão e PDF para impressão. Se você for distribuir o livro de forma digital, escolhe o padrão, que é mais leve. Agora, se for imprimir, escolhe o outro formato. Aqui vai aparecer o número de páginas do livro. No meu caso, o meu tem 52 páginas. Por último, é só clicar em baixar. O Canva vai renderizar e tá aí o seu livro digital. Agora você pode distribuir, vender, fazer o que bem entender com sua publicação. No meu caso, o meu é distribuído gratuitamente aos seguidores do meu canal. Espero que essas informações possam te ajudar de alguma forma. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira e você quiser retribuir com qualquer valor, eu vou deixar meu Pix para você deixar um café para incentivar nosso trabalho aqui no YouTube. Mas se não puder, você pode deixar o seu like que é uma imensa ajuda aqui para o nosso canal. E aqui tá meu Instagram. Se precisar falar comigo, é só mandar um direct e também me seguir, né rapaz? Mas agora acabou o milho, acabou a pipoca e eu vou ficando por aqui. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.